Música Em visita aos países afetados pelo surto do ebola, o enviado da ONU para a resposta global ao ebola testemunhou o resultado da epidemia. Anthony Bembry esteve com trabalhadores de saúde e visitou vários centros de tratamento do ebola. Ele disse que as Nações Unidas estão construindo centros de cuidados e recebendo equipamentos. A maior necessidade agora é encontrar parceiros para auxiliar na execução dessas instalações. Em Serra Leoa, Bembry se reuniu com sobreviventes do ebola na cidade de Kenema, onde os profissionais de saúde têm relatado uma grande queda no número de casos. A ONU se comprometeu em combater a condição de apátrida até 2024. De acordo com a nova campanha lançada pela Agência de Refugiados da ONU, pelo menos 10 milhões de pessoas em todo o mundo são classificadas como apátridas. Essas pessoas vivem à margem da sociedade, privadas de acesso à escola, trabalho, saúde e inúmeros outros direitos. No lançamento da campanha, conhecida como I Belong, ou Eu Pertenço, o alto comissário da ONU para Refugiados, António Guterres, disse que embora nem todas as pessoas apátridas estejam na mesma situação, muitas delas existem no limbo jurídico. Eles não têm acesso à saúde pública ou à educação. Eles não têm acesso ao trabalho legal. E algumas delas não têm nem a possibilidade de ter um certificado de morte. E isso é absolutamente inacessível. É, eu diria, uma anomalia no século XXI. Em visita à Viena na semana passada, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, se reuniu com a sensação da música austríaca e a vencedora do festival Eurovisão da canção Conchita Wurst. Ban Ki-moon ajudou a sensibilizar a causa LGBT juntamente com Conchita. Os dois se encontraram na sede da ONU, onde a cantora foi convidada para executar a sua música vencedora, Rise Like a Phoenix. Você sabe, eu nunca imaginei que alguém se encontre tão necessário para eu estar aqui, sabe? Então, isso é uma honra sobreviver. Ban Ki-moon comemorou a premiação de Conchita como sinal de respeito à diversidade, dizendo que a vitória dela ocorreu em um momento eletrizante de educação em direitos humanos. Como secretário-geral da ONU, estou orgulhoso de campeonar a causa da igualdade para todos os membros da nossa família humana, não importa quem eles são ou quem eles amam.